Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Seguinte, o vídeo hoje é um pouco diferente, tá? Vou mostrar pra vocês os vidrinhos de esmaltes mais diferentes que eu tenho aqui na minha coleção. Então se você é uma apaixonada por esmaltes e gosta de ver esse tipo de conteúdo, vem comigo! Como vocês sabem, eu sou uma apaixonada por esmaltes. Eu tenho uma coleção com mais de 1.500 vidrinhos, todos pra uso próprio. E no meio desses 1.500 vidrinhos eu tenho muitos importados e muitos diferentões, vamos dizer assim. Todo ano eu costumo fazer uma contagem e organizar a minha coleção. Então se você ainda não viu, tem vários vídeos aqui no canal onde eu mostro a minha coleção, a organização dela. E aí que em agosto passado eu fiz, inclusive o vídeo tá aqui no canal, eu fiz a contagem e passou de 1.500 vidrinhos. Tenho muitos esmaltes nacionais, muitos esmaltes antigos que foram fabricados há muito tempo, que foram lançados há muito tempo. Muita gente gosta de ver, né? De relembrar, bate uma nostalgia gostosa. Tenho muitos esmaltes artesanais também, que às vezes eu mostro pra vocês aqui lá no Instagram. Tenho esmaltes importados, alguns mais caros, alguns de marcas que já não fabricam mais e tenho vidrinhos muito diferentes. Esses vidrinhos que eu vou mostrar pra vocês hoje, porque afinal de contas o esmalte, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma variedade até legal, né? De vidrinhos, de formatos e tal. Mas a maioria dos que eu tenho mais diferentes são realmente esmaltes importados. Alguns eu comprei em viagens, alguns eu comprei em lojas especializadas que tinham aqui no Brasil antes. Alguns vieram da China de parcerias bem antigas do meu blog. Enfim, fica vendo o que eu vou mostrar aí pra vocês. E ó, presta atenção, porque no final do vídeo eu vou querer saber qual foi seu favorito e se você pudesse, qual deles você pegaria pra você. Ó, quem já viu os meus vídeos de arrumação, principalmente desse ano, viu que eu tenho esse armário aqui, onde eu guardo várias marcas importadas, artesanais e algumas nacionais de marcas que eu tenho menos quantidade. E lá no escritório eu tenho um outro expositor onde eu deixei as marcas que eu tenho mais esmalte, tipo colorama, risquei e tal. E fato que os vidrinhos mais diferentes são os importados, né, que é essa primeira prateleira aqui, então eu vou mostrar alguns pra vocês bem legais que eu tenho. Ó, vou começar por esse lado aqui, que eu tenho os meus bourgeois, que tem vários vidrinhos diferentes, né. Hoje em dia ele só tem um vidrinho, que é muito parecido com esse aqui do canto. E eu tenho alguns vidrinhos, ó, eu tenho dessa linha aqui, que é o One Second Gel, eu tenho essa daqui, que inclusive é o vidrinho do Bleu Fabelot, Bleu Fabelot, acho que me fala, porque uma vez me corrigiram, agora eu não lembro como se pronuncia direitinho, que é o meu esmalte azul preferido da vida. Tenho esses aqui, que eles são tipo triangulares, ó, e quando você junta quatro, eles formam tipo uma pizza. E aí, esse aqui, ó, esse aqui é o vidrinho que hoje eles têm. E aí eu tenho mais heavy um lá, né, que vocês conhecem o vidrinho, tranquilo. Eu tenho OPI, e aí o OPI, ele tem tanto, eu tenho tanto os vidrinhos maiores, quanto os vidrinhos minis, que são os pequenininhos, né. Tenho dessa coleção, e tenho dessa coleção aqui. Também é mini. Tenho o Sinful Colors, que é parecido com o OPI, China Inglês também, Dance Legend. Eu tenho uns Orlis também, ó, que tem o vidrinho maior e o vidrinho menor, que é esse aqui, ó. Calma que eu tô chegando nos mais diferentões, hein. Tô mostrando porque normalmente esses vidrinhos aqui a gente não encontra no Brasil, né. Eles são mais diferentes realmente. E aí, falando de Revlon, eu tenho esse aqui, ó, que é de uma linha que não veio pro Brasil, se eu não me engano. Ela é da Perfumari, deixa eu ver, deixa eu lembrar, é. De Perfumari é por quê? Porque os esmaltes, eles têm cheiro. Então, o vidrinho aqui, ó, ele é diferentinho, tá vendo? Ele é tipo um vidrinho de perfume mesmo. Bem fofinho, a cor é maravilhosa, mas o pincel também, ele é bem fininho. Então, esse vidrinho, ele é bem diferente da Revlon. E aí, já chegando nos meus vidrinhos muito diferentes. Eu tenho esse aqui, ó, que é da Fantasy Maker, que é um túmulo, que é uma coleção que eles lançaram de Halloween. E eu comprei em uma viagem que eu fiz, e aí ele é um túmulozinho, tá vendo? E eu não lembro, tinha, claro, mais esmaltes, mas no fim eu acabei trazendo só esse aqui. Uma vala, que é uma marca gringa também. E que tem um vidrinho bem fofinho, bem bonitinho, bem típico, né? É característico da marca, né? A gente bate o olho, a gente sabe que é uma vala. Eu tenho esse Ciaté, que olhando assim, é uma fofura, né? Mas você vira, e olha que legal, ele é achatadinho. E, ó, eu precisava parar um dia e tentar tirar isso daqui. Isso daqui é cola, por quê? Porque eu paguei muito barato nesse Ciaté. Ele é uma marca que, ela é uma marca que não tem esmaltes tão baratos. Ela vendia, pelo menos, não ia ser forrar e tal. E esse daqui eu acabei pegando uma promoção, paguei baratinho, mas veio todo ferrado com um adesivo horrendo atrás. Então, esse vidrinho aqui é uma fofura. Assim como esse P2 aqui também, ó, que tem a mesma pegada. Olhando assim, você vê um vidrinho normal, né? Mas aí você vira, e ele é achatadinho, ele é magrinho. Eu acho demais esses vidrinhos. E olha só, esse daqui é o P2, né? E o P2 também tem um vidrinho mais tradicional, que é o quadradinho assim, ó. E aí, esse daqui também eu comprei em Nova York. É a primeira vez que eu fui pra Nova York, porque eu achei demais essa tampinha toda cheia de strass. Vamos ver o que mais. Sally Henson também é uma marca que tem várias linhas. E cada linha tem um vidrinho diferente. Mas esse aqui é um luxo. É uma linha chamada Diamond Strange. E ele vem com, na verdade, é um strass aqui na pontinha, né? Mas é como se fosse um diamante mesmo. E aí, aqui tem mais vidrinhos assim. Eles não são tão diferentes esses aqui, porque às vezes a gente até encontra umas marcas que tem vidrinho semelhante, né? Da Catrice, da Victoria's Secret. Deixa eu ver o que mais. Esse daqui é comumzinho. Esse daqui também é um mini da LA Colors. Esse daqui da L'Oreal também já é... Tem uma pegadinha mais quadradinha, mais luxuosa também. Mas é bem legal esse vidrinho. Esses daqui da Essence, ó. A Essence até mudou. O vidrinho não é mais assim. Então, eu tenho esse aqui. Eu tenho esse aqui, que era mais clássico da marca. Que eu achava muito fofo. E eu tenho esse aqui, que é muito legal, ó. Que eu também comprei junto com aquele... Com os strass na tampa. Em Nova York. E aí, ele acendia aqui, ó. E aí, tipo, ficava uma luzinha. Mas ele tá tão velho que não acende mais. Então, tinha uma luzinha no pincel. É o que eu achei bem diferente. Lá atrás eu tenho alguns... As alinhências de outros vidrinhos, ó. Aqui tem uns Kiko, se eu não me engano. Quadradinho. Também quadradinho. Às vezes muda só a tampa. Tá vendo? Ó, essa já é cromada. Essa daqui, ela já segue a linha da... Da cupcake, né? Que era texturizado. Então, remetinha um pouco a doce. Então, a tampinha é um pouquinho diferente. E hoje, a Kiko tem esse vidrinho, né? Que é o tradicional da marca. Mas antes tinham mais vidrinhos também. E olha que legal esse vidrinho aqui da Kiko. Ele é um esmalte duplo, né? Porque cada lado ele tem uma cor. Depois eu vou mostrar pra vocês que a Avon teve uma vez. É uma linha desse tipo aqui. Que eu acho bem bacana esse vidrinho. Ele já é bem antigo. E aí, vamos ver aqui. Tem mais da Wet n'er Wild. Esse daqui é muito bacana, ó. Então, ele é uma marca... Ela é da Born Pretty. Quem é mais das antigas lembra dessa loja. Que vinha da China. São produtos da China. E tinham vários esmaltes. Hoje em dia, eles trabalham mais com esmalte de gel. De efeito gel. De efeito não. De esmalte de gel. Realmente, porque precisa de cabine. Mas eles tinham antigamente esmaltes comuns. E esse daqui é legal porque ele também é duplo. Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão só. Porque com a outra eu estou segurando o celular. Pera aí. Ah, saiu, ó. E aí, você desencaixa os esmaltes. Então, é só uma tampinha. Mas aí, eu tenho esse aqui. E tenho esse aqui também, que é duplo. Que eu recebi uma vez deles, ó. Legal, né? Vidrinho diferente. E lá da Born Pretty também vieram esses aqui, que são os mais diferentões, né? Tenho esse daqui que tem formato de sorvete. Né? De casquinha de sorvete. Gente, tenho essa bonequinha fofíssima. Esta aqui. E tenho esta aqui também, ó. Essa daqui é um charme. Eu nunca usei esse esmalte. Porque quem já usou esses esmaltes da China sabe que eles têm um cheiro bem forte. Mas no fim, era uma cor tão comunzinha. Era um nudizinho comum. Tipo, chegava no tom desse... Do bracinho aqui da bonequinha. Mas pelo vidrinho, gente, não tinha como eu ficar sem. Então, eu tenho esse aqui. E tenho também esses aqui. Que eu não sei se vocês se lembram. Da marca Skinfood. E essa marca era uma marca muito querida pelas colecionadoras. E eu consegui esse aqui. Que, na verdade, ele tem um vidrinho em formato de leiteira. E a Born Pretty também tinha essa linha aqui. Era muito não, né, gente? É idêntico. O vidrinho, ó. No formatinho de leiteira. Então, eu tenho o original de Skinfood. E tenho esses dois aqui. Que vieram da Born Pretty. Que é esse... Essa leiteirinha aqui. Tenho também, ó. Dessa marca... Gente, eu tenho que tomar cuidado toda vez que eu pego esse vidrinho. Porque a tampa, ela é muito solta. E, ó. É tipo um baldezinho. Tá vendo? Ela se chama Sarac. Existe até hoje essa marca lá na Argentina. Eu até sigo o perfil deles no Instagram. E eu ganhei de uma amiga da minha mãe. Mas eu acho muito bacana esse vidrinho. E aí, um dos vidrinhos mais polêmicos que eu tenho, mais fofíssimos, vem dentro dessa caixinha aqui da marca Buti Baby. Eu já tirei ele daqui. Que é esse aqui, ó. É um bumbum, gente. Um bumbum. E nem dá mais pra usar o esmalte, né? Você tá vendo que ele tá bem seco. Na verdade, até o pincel quebrou ali dentro. Mas não tem como eu me desfazer de um vidrinho desse, né? Em final de contas, gente. É um vidrinho de esmalte em formato de bumbum. Além dos gringos, eu tenho esse Avon aqui que eu falei pra vocês. Que tem a mesma pegada daquele da Kiko lá. Que ele é um esmalte duplo, tá vendo? Mas a diferença é que ele é tipo aquele da Born & Pretty, que eu mostrei pra vocês. Ele é um encaixe. Então, você puxa aqui, o esmalte sai. E tenho também, deixa eu ver onde está. Aqui são marcas que eu tenho menos quantidade, sabe? E aí, acaba que são vidrinhos também bem diferentes. Mas eu acho que o mais diferente de todos aqui são esses daqui, da Miss Rosé. Que, aliás, vende ainda, né? A Miss Rosé tem muita coisa bacana. E os esmaltes da marca são em formatos de maçãzinha. A Manu, quando era pequena, falava que era esmalte da Apple. Por causa do formato do vidrinho. E falando em formatos de vidrinhos, vou falar de um formato diferente de esmalte. Que era da Aspa. Que é esmalte em spray. Vocês lembram disso? Eu guardei esse daqui, ele tinha um tom rosé lindíssimo. Metálico, lindíssimo. Testei, cheguei a usar. Achava muito bacana a proposta, mas não era aquela coisa assim pra gente usar sempre, sabe? Mas, enfim, tá aqui. Não sei nem se está usável. Mas, continua aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz um tempo já que eu fiz um vídeo bem curtinho pro Instagram. Com os meus esmaltes mais diferentões. E fez muito sucesso. E por isso eu quis trazer aqui pra vocês também. Me contem nos comentários qual foi seu favorito. Se você já conhecia todos. Ou qual você já conhecia. Se você tem algum deles. Se você tem um vidrinho mais diferentão aí. Me conta pra saber. Pra eu saber, né? Quem sabe é um dos que eu queria. Porque tem muitas marcas que já não fabricam mais. E tinham vidrinhos muito legais. E que, infelizmente, eu não tenho na minha coleção. E é isso. Tá bom? Me contem se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo mostrando coleção. Enfim. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto